Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu quero indicar para vocês um filme que acabou de retornar para Netflix e vale muito a pena. Se você tá procurando um filme realmente bom para ver hoje, fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre Sicário, Terra de Ninguém, filme não tão conhecido e que você precisa dar uma chance. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A dica de hoje é Sicário, Terra de Ninguém, filme de ação e suspense policial que saiu do catálogo da Netflix em dezembro de 2021, mas que acabou de retornar sem nenhuma divulgação. E é perfeito para quem tá procurando algo interessante para assistir hoje, mas não consegue escolher um. Além da trama super interessante, o que também tá chamando muita atenção é o elenco de peso, que conta com Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin e John Bertal. E por isso muita gente já foi correndo assistir e tão adorando. Tanto é que até o momento desse vídeo ele se encontra entre os filmes mais assistidos da Netflix atualmente de acordo com o top 10 do dia, então pode assistir sem medo. E aqui no filme a CIA tá preparando uma intensa operação para deter o grande líder de um cartel de drogas mexicano. Kate Mason é uma policial do FBI que decide participar da ação, mas logo descobre que terá de testar todos os seus limites morais e éticos nessa missão. Sicário Terra de Ninguém é um filmaz que você não pode deixar passar. Com toda certeza ele vai te prender do começo ao fim. Além disso ele é muito bem avaliado tanto pela crítica quanto pelo público. De acordo com Rotten Tomatoes ele conta com incríveis 92% de aprovação da crítica especializada e 85% de aprovação do público. Ou seja, um filmaz que vale a pena sua assinatura se você ainda tá em dúvidas. Então, se você tá procurando um filme realmente bom pra assistir hoje, pode nesse aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Se assim como eu você também gosta de filmes policiais e com muita ação, esse aqui é a pedida certa. Aproveita que ele retornou pra Netflix e não perde tempo, vai assistir hoje mesmo. E aí, você já assistiu a Sicário Terra de Ninguém? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é a Sagrado Suspense. E se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! Tchau!